Nas primeiras horas de 2024, a maternidade Carmela Dutra, localizada em Florianópolis e que é referência para a região, celebrou a chegada do primeiro bebê de 2024. O pequeno Caio veio ao mundo através de um parto normal, pesando 3,485 kg e medindo 48 cm, trazendo consigo a alegria e emoção que marcam o início de uma nova jornada. O momento foi de profunda emoção para a linda Mar, mãe de Caio, que expressou a felicidade e a alegria ao receber nos braços o seu segundo filho. O parto, acompanhado de perto pela equipe humanizada da maternidade Carmela Dutra, foi um marco especial e repleto de significado para a família e para todos os profissionais envolvidos. A maternidade Carmela Dutra, integrante da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde, é uma referência na região e oferece assistência integral à saúde da mulher, realizando uma média de 300 partos por mês, contando com uma estrutura hospitalar moderna e equipe multiprofissional. A instituição também dispõe de uma unidade neonatal com 10 leitos de UTI e 12 leitos de cuidados intermediários, atendendo recém-nascidos que necessitam de cuidados especiais, incluindo monitoramento e suporte ventilatório.